Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a parte de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Vou abrir pelo ícone aqui, mas tem um menu onde você pode acessar pelo menu sem nenhum problema, em parte de movimentação. Essa mensagem aqui que está mostrando a tela é o alerta de o certificado está vencendo. Eu vou localizar aqui o Manifesto nº 3, vou entrar nele, vou para o fake, vou vir aqui na parte de editar, se eu quisesse um novo era só clicar no novo aqui, depois vou editar. O que nós temos aqui? Número, emissão, modalidade, data de hora inicial e final, tipo de emitente, transportador de carga própria ou prestador de serviço de transporte, cidade de carregamento, cidade de descarregamento, contratante, que seria o tomador, informações adicionais, o F do percurso, os estados que vão passar a carga, vai ser transportado, no caso do percurso da carga. Eu vou vir aqui na aba rodoviário, onde nós temos o CIOT, o RNTRC, o tipo de transportador, aqui nós temos o cooperativo, autônomo, empresa de transporte rodoviário, depois nós temos aqui a parte do veículo, que você pode escolher o seu veículo pé que era adestado anteriormente, nessa tela aqui, você cadastra ele, você vai entrar aqui, tem todos os idosos do veículo, depois nós temos aqui a parte do proprietário, no caso que não, no caso do veículo não ser da própria empresa, depois nós temos reboque, caso houver, só definir aqui o reboque, tem que estar pré-cadastrado também, motorista, só adicionar os motoristas aqui, também tem a parte de cadastro do motorista aqui, vai abrir aqui, cadastro de pessoa, você cadastra ele aqui com as informações dele, fechar aqui, é obrigatório, porque está aqui para salvar, desistir, depois eu tenho aqui a parte do pedágio, você pode informar aqui, os comprovante, os dados básicos aí, depois nós temos a parte de documentos, onde você pode adicionar os documentos fiscais, se for uma empresa que já emite nota fiscal, você pode ir puxando sua nota fiscal aqui, incluindo aqui embaixo, desse jeito aqui, dou um exemplo, incluir, ele joga aqui para baixo, caso não, você vem aqui no maisinho, escolhe o documento, se é NFE, se for um CT, entendeu, CTR, coloca o número dele, a chave dele, todas as informações básicas, aqui eu tenho a barra de rolagem, vamos para cá, tá, desistir aqui também, aqui a parte de lacre, tá, bem, aqui depois nós temos histórico evento, a parte de cancelamento e inutilização, onde você também faz aí a carta de correção, aqui nós temos também a parte de totais, responsável, seguradora, número de apólise, número de averbação, e depois a parte, tem a parte de parâmetros, informações básicas, aqui que são configuráveis, só para intuito de informação do processo de emissão do manifesto, tá, onde ele fica mostrado nessa tela aqui, e aqui nós temos a parte de ferramentas, que é para você enviar o XML para contabilidade mensalmente, ok, eu vou voltar aqui na tela principal, nessa tela principal aqui, você vai fechar aqui, ele pergunta se eu quero fechar o manifesto, ok, eu vou dar para visualizar, eu vou mostrar aqui para vocês como que é a visualização dele, tá, aqui é um exemplo, tá, era isso que eu queria mostrar para vocês, muito obrigado pela atenção e até mais. E aí